Vivemos num país laico e democrático. Cidadania exige que nos esforcemos tentar conviver e aceitar as diferenças, por mais difíceis que sejam de se entender. Nada mais relativo que conceitos de certo ou errado, mas imagens, sem a menor dúvida, dispensam palavras. É um contrato para o pessoal da FUNAI ensinar o índio a mexer com bitcoin. Puta que é o pariu! Amigas e amigos do Sofá de Pobre Mestre, que tal? Sou Romário Oliveira e quero deixar um padre quebrar costelas a você. Você que está sempre presente e tanto nos apoia. Valeu, valeu mesmo. Sem você nós não existimos. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é... O livre-arbítrio está entre os direitos mais sagrados da espécie humana. Temos o direito a escolher desde que nos responsabilizemos pelas consequências de nossas escolhas. Cada um que escolha a quem chamar de mito esteja preparado para a lei da ação e reação. O senhor tem um certo ritual diariamente. De manhã o senhor acorda, o senhor faz algumas coisas. O senhor parece que segue também algumas orações. Como é que é? Olha só, eu... Uma das coisas que eu faço, são três, né? Eu ouço aí o padre Alex Nogueira. Ele dá um recado e termina... Lá do interior do Paraná. Sim. O Pai Nosso e o Mário Maria. Aqui eu sempre, nesse momento, estou fazendo a barba, estou me arrumando. Quando chega no Pai Nosso, me ajoelho... Todo dia? Todo dia. Isso aí é sagrado. Lá no banheiro da sua casa? Não saio no banheiro, no quarto, onde for. Aí não saio sem fazer isso aí. É uma maneira de eu me preparar, dar força para mim. E eu tenho que ter coragem para decidir as coisas. E tem que estar tranquilo, acreditando que estou fazendo a coisa certa. Os outros momentos que eu faço lá é ouvindo alguma coisa, um vídeo, uma coisa qualquer, mas o Alex Nogueira já incorporou na minha vida. Tem duas pessoas que mandam para mim sempre as mensagens dele, né? Daquele dia. Então, isso já incorporou na minha rotina. Mesmo que me arrastem pelo frio chão, que viva Jesus no meu coração.